Você sabia que todo mundo que trabalha num projeto audiovisual é um pouco roteirista? Fala pessoal, seja muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sou Filmes, o canal que ajuda você a fazer cinema. Sou a Ariane Soares, estou aqui à sua disposição para te trazer informações valiosíssimas e informações úteis para ajudar o seu projeto a alavancar, avançar, para que você possa conseguir realizar aquilo que você deseja. E no vídeo de hoje, todo mundo é um pouco roteirista? Que história é essa? Calma, não precisa ficar desesperado, que não tem ninguém aqui menosprezando a estudada profissão de roteirista, a trabalhosa profissão de roteirista. Quando eu digo que todo mundo é um pouquinho roteirista, O que eu quero dizer é o seguinte, pensa aqui comigo. Depois que o roteirista fez o seu trabalho lá, noites em claro talvez, semanas em claro, semanas mergulhadas naquela mesa, naquele computador, papel e caneta, bolinhas de papel para que o contelado, muitos cafés, muito chá, muito bloqueio criativo em alguns casos, noites sem dormir, o seu roteiro chega ao final, você conclui o seu roteiro, vai para a produtora, a produtora aprova, a produção aprova e ele está pronto, está finalizado, vamos partir para a produção. O que acontece? Quando esse projeto está pronto, quando esse roteiro está pronto e ele passa para uma mesa de leitura, por exemplo, ou quando ele passa para a mesa da produção, onde todo mundo vai conhecer, o projeto vai debater, vai conversar sobre o projeto, o projeto passa por outras opiniões, o seu projeto vai receber feedbacks, vai receber opiniões externas, quando ele começar a ser produzido, o diretor de arte vai ter uma ideia de uma coisa, o de fotografia vai ter uma ideia de uma outra coisa, todo mundo, o ator que está interpretando aquele personagem, pode ter um estalo de algo que pode funcionar para aquele personagem, todo mundo que quer o melhor para aquele projeto, começa a dar os seus pequenos feedbacks, talvez faça uma mudança aqui, uma mudança ali, uma sugestão a colar, uma alteração aqui, tira essa frase daqui, coloca essa frase lá, e ali todo mundo acaba dando um pequeno pitaco na hora de produzir o seu filme. Isso não quer dizer que você não tem mais a autoria do projeto, isso tem apenas a ver que o projeto audiovisual, ele é feito a muitas mãos. São muitas mãos produzindo um filme, são muitas mãos trabalhando juntas, são muitas mentes pensantes, são muitas cabeças criativas trabalhando junto, para que aquele projeto saia da melhor maneira possível. Todo mundo tem grandes ideias, todo mundo tem ideias ótimas, algumas ideias caem como uma luva para aquele projeto, outras ideias não são tão boas assim, mas enfim, está todo mundo ali focado, todo mundo querendo dar o seu melhor naquele projeto. E cada vez que alguém coloca a sua mão naquele projeto, como ator, ou como fotógrafo, ou como estilo, ou como continuista, como cabeleireiro, como diretor, cada vez que alguém coloca a mão nesse projeto, para resolver, para trabalhar, para colocar em prática, para dar vida a ele, ele se torna um pouquinho roteirista, porque ele participa da criação daquele projeto audiovisual. Então, não tenha medo das opiniões externas no seu roteiro, não tenha medo dos feedbacks, não tenha medo das sugestões, receba tudo de braços abertos, e aí, filtre aquilo que você acha que pode sim somar, que pode contribuir para o seu projeto. É isso que eu quero dizer, quando eu digo que todo mundo é um pouquinho roteirista. Quando eu faço esse vídeo aqui para vocês, eu trabalho, eu escrevo roteiro, eu gravo aqui para vocês, depois o editor faz a edição. Quando o editor faz a edição, ele já está sendo um pouquinho roteirista, porque às vezes ele corta uma coisinha aqui, ele corta uma coisinha lá, ou seja, ele está mexendo ali um pouquinho no roteiro. Quando vocês deixam comentários aqui embaixo, falando sobre o que... sobre... Ah, Ariane, você poderia falar sobre isso também? Vocês não deixam de estar dando palpites aqui nos nossos roteiros, e a gente abraça tudo com muito carinho, tanto que várias dúvidas de vocês já viraram conteúdo maravilhoso aqui no nosso canal. Então, recebam o feedback, eu adoro receber o feedback de vocês, adoro receber os comentários de vocês, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram. É sempre um prazer ter essa conversa, ter esse bate-papo com vocês, ter essa reciprocidade de vocês, tá? Eu amo esse relacionamento que a gente tem, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram, é sempre bom bater esse papo com vocês. E caso você ainda não seja inscrito nesse canal, gente, se inscreve, ative as notificações, ter esse quinta, meio-dia, tem vídeo novo pra você, e aqui na descrição tem um link do nosso curso que está disponível com preço super bacana, confere lá. Tá combinado? Um beijo, fica com Deus, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho